Cheiro de mato 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 O nosso beijo é doce que nem rapadura É uma dor que não tem cor Que é bandido junto, hein? O mundo para enrolado Nesse abraço de espada É de veste sem querer Nunca quero mais, muito mais dessa brincadeira Se enrolando na esteira Coisa bocua de brincar Eu sou que nem um vira-lata vagabundo E a maior coisa do mundo É ter você pra parejar, minha negra Ai, ai, quero mais Ai, ai, quero mais Tem umas coisas no coração, tem, Rodrigo? Vem, se te tem Se acabou, se acabou, se acabou Se sair daqui, é rosto marido raro, viu? E você fica nessa história aí de eu quero mais Eu quero mais, não mais É uma história, né? Não, não, eu gosto de olhar todo mundo Eu sou machão, eu não sou machão, não É porque eu fico querendo, tá vendo? Eu fico querendo aquelas coisas Agora, agora você vê, ó Aquele papo, aquele papo de estudação Aquele papo de ator jornal Aquele negócio, ó Trabalhei, entendeu? Quando eu chegar em casa Aquele papo de fazer tomar vidas, não sei o que Aquele papo de passar, entendeu? E ela faz tudo isso Ela é mulher, passa, lava, fruta e tudo Pois é, mas é caramba É preciso ser machão mesmo Aí ela não vai de guerra Tá entendendo? Olha, ela vem Eu acho que é o seguinte O que tem mais aqui Dá uma força, entendeu? Ela vem com o negócio de Jane Fonda aí Jane Fonda aí É Rosemary Murara É uma coisa mais Eu acho que... Nós queremos mais! Nós queremos mais! Obrigada.